Olá a você, seja muito bem-vindo ao canal EA Games, aqui quem está falando é o restanho. Bem-vindo à nossa série A Extremo. Compramos então o nosso primeiro caminhão. Quinta-feira, 3 horas da tarde. Deu uma geralzinha, uma limpeza na parte da cabine. E aí agora é o seguinte, senhores. Nós vamos ir lá. Nós vamos ir lá, é bom, né? Nós vamos na oficina para comprar um GPS. Vamos lá, a gente precisa, vamos lá na loja de acessórios, a gente precisa comprar um GPS para o nosso caminhão. Para a gente poder se orientar um pouco, né? Porque andar sem GPS não é uma boa, visto os problemas que nós tivemos lá em São Paulo, enquanto estivemos lá. Ah, tio, já estamos pegando a manha da caixa de cerca de 10 velocidades, hein? Ou não, né? Vamos lá que vai dar bom, hein? Vai dar bom, pessoal. Estamos com o nosso primeiro caminhão, hein? Ih, rapaz, aí sim, hein? Bom, então, ele é um, como eu falei, né? Um cargo 4331, motor de 303 cavalos, transmissão de 10 velocidades de caixa seca. Você que está nos acompanhando nesta rodiceia... Porra, mano, ajuda eu, né? Ajuda eu! Ai, Cristo! Opa! Estou na caixa... Caixa baixa, caixa alta, quer dizer. Bom, então... Já perdi até o que eu estava falando. Bom, então, o que acontece? Você que me acompanha aí na nossa... Na nossa série... É... Nossa, perdi completo o que eu estava falando. Bom, é... Voltando. Então, você que acompanha a nossa série do EA Extrema, muito obrigado pela companhia. E se você não sabe o que é jogar o modo EA Extrema, ô tio, baixa a caixa. Nossa senhora! Perdi tudo ali, hein? Vai, está difícil, hein? Está difícil essa caixa. Está judiando, hein? Dá para arrancar em terceira aqui, tranquilo, né? O sol estava cheio de claridade ali, hein? Bom, vamos lá. Vamos colocar o dia, meu Deus. Não consegui completar o raciocínio. É... Você que está me acompanhando, então, na série do EA Extrema, muito obrigado. É... Deixei todas as informações que você precisa saber para usar o EA no modo extremo. Eu deixei aqui no descritivo deste vídeo, ok? É... Você que está me acompanhando, muito obrigado. Vamos lá. Vamos colocar o GPS no nosso caminhão. Vamos só dar uma olhada, então, como é que está o caminhão. Ele está bem, está todo revisado. Está ok. Está tranquilo. Lembrando que as despesas agora são nossas. Já pagamos uma parcela do banco. O banco já descontou hoje uma parcela. Que camarada do banco, né? Carência. Ele nunca ouviu falar sobre carência. E... De cara, a gente já ganhou uma multa ali por conta de um outro motorista. Eu vou colocar o computador de bordo também. Porque ele traz algumas informações relevantes, pessoal. Relevantes para a gente, principalmente, quantidade de combustível no tanque, esse tipo de coisa. O GPS vai ficar desse lado, então... A flequinha do motorista eu não vou colocar. Nem essa daqui. Nem isso daqui. Isso daqui. Também não, né? Também não. Deixa assim. É... O que é isso aqui? Também não vou mexer. Bom, então, essa brincadeira aqui vai nos custar 910 reais. Caro, né? Mas é isso daí. Vamos lá. Vamos confirmar esse pedido. Então, estamos 910 reais mais pobres. Lembra que começamos com quase 25 mil. Já estamos com 23 e 300. É, gurisão. A vida é dura, hein? A vida é dura. Beleza. Olha só. Legal. Temos 548 litros no tanque. Isso que era informação importante. É... O caminhão já tem 2 quilômetros, hein? Olha só. Nessa situação que ele está, né? E ainda conseguimos fazer o 2.384 com este caminhão. Vamos dar uma olhadinha aqui. Consumo médio. Beleza. Temperatura, pressão de freio. Aí. Joia. Joia. Bacana. Tem algumas informações legais aí no nosso caminhão. Próxima compra. Eu acho que nós vamos... É... Nós vamos... Comprar rodas, né? Comprar rodas. Colocar umas rodas bonitas nesse nosso caminhão aqui. É... 15 horas e 16 minutos. Vamos dar uma olhada nos fretes. A gente descansou bastante, né? Então dá até para a gente encarar aí um primeiro... Um primeiro frete com o nosso... Com o nosso herói. Uh! Vamos dar uma olhada. Vamos lá, então. Acessando o nosso app de fretes em Ponta Grossa. É... Vamos lá. Temos carga para São Carlos. 730 quilômetros. Vamos chegar na sexta-feira até o final do dia. Está pagando 2 mil reais, hein? Hum! 736 km? Está interessante, hein? Está interessante esse frete aqui. Para Porto Alegre, para Ribeirão Pires. Barra Mansa. Nós temos 15 toneladas. Nós temos para Tietê. 2,48. Esse duto de ventilação aqui está interessante, hein? 3,54. Vamos descarregar lá em Ribeirão Pires. Vai ser complicado lá no lado de São Paulo, né? Mas aquele ali está interessante, hein? Curitiba. Vai entregar amanhã cedo, até amanhã cedo. Bem tranquilo. A gente chega lá hoje. É... Botucatu. Botucatu. Essa de Botucatu está interessante, hein? Nitrocelulose. Sexta-feira até o meio-dia. Rapaz, temos uma hora para chegar na FTL, hein? Essas de 3 minutos aqui já eram, moçada. Não chega mais, não. Essa de Botucatu está interessante, hein, pessoal? 400km. Para a gente começar, hein? Ó, tem uma carga para o posto de Tupan. 422, essa aqui está interessante também. Nitrocelulose para a Tietê. Essa daqui está mais interessante do que... Essa daqui para Botucatu, hein? Está mais interessante. Só que nós vamos ter que ir lá nadar para carregar. Vinagre. Essa de Duto de Ventilação, carga leve, hein, pessoal? Olha só. Vamos para Ribeirão Pires. Vamos lá. Vamos carregar esses Duto lá na DAF. Isso aí. Vambora. Dá para a gente arrancar em terceira marcha. Vamos lá fazer nossa primeira carga, hein? Pessoal, estamos chegando, então, na DAF. Vou carregar os outros de ventilação. Vamos parar aqui e checar a documentação aqui. Na portaria. Vamos lá, vamos apresentar a documentação. Beleza, tudo certo. O que será que é aquele cara lá, hein? O cara de moto ali, estranho, né? Parado ali na esquina. Quem será que é? Vamos lá para a nossa primeira viagem, hein? Pensa, né? Pensa, ansiedade. Mas eu acho que a gente vai... Vocês viram que eu acho que vai ser possível pagar o... O financiamento bem tranquilo, né? Beleza? Duto de Ventilação, esse mesmo. Rapaz, já vamos ganhar um dinheirinho bom com essa carga, hein? Vamos lá, vamos lá. Abrir o nosso caminhão aqui. Eu percebi vindo para a DAF aqui que o cargo está com uma transmissão bem curta, pessoal. Então, isso vai dificultar um pouquinho as coisas. Mas... Não reparei nesse detalhe a hora que eu comprei o caminhão, né? Então... Bora. É com esse aqui mesmo que nós vamos ter que ir. Para alongar, colocar um diferencial mais longo é bem caro. Então, nós vamos ter que se virar com esse daqui por enquanto, hein? Vamos lá, vamos travar a carreta. Beleza? Engatamos... Engatamos as mangueiras. Vamos dar uma olhada na... Vamos dar uma olhada na... Reboque alto, né? Reboque bem alto. Bom, mas a carga aparentemente está ok. Então, aparentemente está ok. Vamos... Vamos dar uma subida aqui. Passar pela beiradinha aqui. Aí... Beleza, né? Está tudo certo. Aparentemente certo. Andando pela beirada aqui. Tem um... Pouco de madeira ali. Beleza. Vamos descer por aqui. Descer por cima aqui. Vamos passar por cima da... Caixa de bateria. E vambora. Uh... Lá lá, hein? 16h28, pessoal. Nossa, a primeira carga, hein? Essa é a primeira carga. Vamos lá, pegar a nota. Bom... Está ansioso ou não? Pela primeira carga? Você está ansioso pela primeira carga? Então, bichão... Então, está bom. Nós vamos para o próximo vídeo. Próximo vídeo, então, eu não perco a nossa primeira entrega, hein? Rapaz, vai até Ribeirão Pires. O mínimo que eu espero é que o meu amigo Claudio Gamer esteja lá com um café caprichado me esperando. Já vou falando, Claudião, o seguinte... Seguinte... Nós vamos chegar... Mais ou menos... No meio-dia de sexta-feira. Pode colocar água no feijão aí... Que a gente vai... A gente vai se encontrar, hein? A gente vai se encontrar. Valeu, obrigado. Não perca o próximo vídeo, então. Ah, garoto. Agora sim. Agora vai, hein? Agora vai, ó. É embora. É a extremo. Abraço para vocês. Fui.